Salve, Curveiros Firmeza! Nosso Dino Day chegou, o nosso evento de comemoração de final de ano. Bota aí também comemoração de 100 mil inscritos, né? E é claro, uma ação que a gente tá fazendo pra ajudar as crianças carentes. Então a gente tá arrecadando brinquedos aqui e fazendo um dinamômetro aberto pro pessoal. Olha só os Curveiros! Salve, Curveiros Firmeza! Olha só, galera, tudo viciado, tudo tonto, vai gastando com o carro aí, ó. Sensacional! O que nós vamos fazer agora aqui nesse vídeo? Vamos trocar ideia com o pessoal aqui e a gente vai passar uns carros bem legais. E um desses carros aqui é esse cadetão aqui que eu sei que vocês curtem pra... Que é um caralho! Nesse carro aqui tá basicamente violento, tá? A gente já tem uma ideia mais ou menos de quanto vai vir de potência. Esse carro foi acertado com 1.2 quilos, né? No dinamômetro, na rua, o dono foi acelerar, veio 1.8. E provavelmente, talvez, veio um pouquinho mais, não é verdade? Qual que é o seu nome? Gustavo, parabéns pelo carrinho. Fica sensacional, viu? A gente vai ver ele de perto depois. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui dentro da oficina. Ó, o pessoal tudo aí, a gente acabou de comer. O Roco tá fazendo mais taxada. Roco, parabéns pela taxada. Tava muito... Posso comer mais? Pode. Sensacional. Olha só que coisa mais linda. Eu queria muito que o YouTube tivesse cheiro. Mas não tem. Ainda não. E aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem esse carro que acabou de ligar. Eu sentia vergonha de aplicar pouco. Mas olha isso, cara. É bonito. É muito bonito. Então, resumidamente, D2, o que você fez nesse carro aqui? Cara, esse carro é um bloco alto, fluxo cruzado, original, só que tem BL pistão. Aham. Beleza? Beleza. Por causa do segredinho, ele vem muita potência porque ele tem uma taxa de compressão muito alta. O motor original? O seu. Segredinho. O seu segredinho. Eu tô com o pistão flat, pistão reto. Você tá falando, é álcool, não. É forjado. Então, precisamos usar um forjado. É. Então, você consegue muita potência com pouca pressão. Entendeu? Caramba. É. A fase aspirada do motor já tem potência. Sim. Já tem bastante compressão. E agora, o que foi que você fez aqui? Toda a pressurização? Tudo. Tudo. Pressurização, escapamento, tudo. Olha a válvula. VTRX. Nossa, bonito, hein? Olha o dosador. O carro tá muito bonito mesmo. Muito bonito. E tá forte, pelo visto, hein? Ainda não, né? E vai começar a segunda-feira. Com acerto? Tu vai tá aqui? Vou. Vocês querem ver a gente acertando o carro do D2? E aí? No meu canal é o meu D. É. Vai botar depois, né? É verdade. Vamos explicar melhor aqui, ó. Vocês têm que assistir os vídeos do canal dele e os vídeos do canal Curva 1. A gente faz dois vídeos diferentes, né? Então, aí vocês sabem o que tá acontecendo. Aí, quem sabe, tô tentando levar ele pra sair à noite. Aí, a gente faz um vlog à noite. Um rolezinho. Sem viadagem. Sem viadagem. Eu sou casado. Eu quero levar ele pra pegação. Tô solteirão. Tô arregaçando. Mas eu não consigo levar. O cara é muito fiel. É isso aí mesmo. Tem que ser assim. É. Será que a gente consegue ligar ele? Cara, na chave. Sério? Coisa que meu carro nunca fez. Nunca. Ligar na chave sem precisar acelerar. É verdade. Você falou pra mim, né? Tá sem água, mas vamos só ligar. Tá. Olha aqui. Como ele tá comportado, esse carro? Meu carro nunca fez isso. Ah, detalhe. Tem um abafador intermediário e tem um final. É carro de rua. Carro que funciona na arra. E tudo. Sensacional. Dudois, parabéns pelo carro. Obrigado. Maravilhoso. Sensacional. A gente vai dar uma volta nesse carro quando ele estiver acertado. Até a próxima. Vocês vão acompanhar aqui. Agora, que carro que a gente vai ver, Dudois? Cara, tem a Audi ali. A gente vai ver uma Audi aspirada. É isso mesmo? Eu acho que é. Parece que é aspirada. Olha só aí. É mesmo. Agora, esse carro aqui é um carro diferente da gente ver andando, né? É um carro que tá muito bonito. Parabéns pelo dono. E agora a gente vai descobrir quantos cavalos vão vir nesse carro. Depois a gente vai passar o cadetão turbo. Tá muito engraçado esse vídeo. Se você for novo aqui no canal Curvão, inscreva-se. Deixa o seu like. E é claro, compartilha com quem também é viciado em carro. Como que eu não vi você aqui? Oi? Vai ter um monte de comentário falando assim. Se tem Ivan, tem like. Certeza. Like, like, like. Dá um like, dá um like. Agora, olha o que vai passar aqui, ó. Aldinho 1.8 aspirada original. Quanto vocês acham que vem? 130. 130? Vamos dar 140, mais ou menos. Tá original, não tá? Quase virado. Totalmente? Totalmente. Vou até viradinho. Não, não, não. É? Natureza. E aí, Matheus? Quanto vem? Olha, eu vou chutar no máximo 110. Vamos ver, vamos ver. Olha a expectativa pra pegar esse carro passando no Dino, hein? Lá vai. Lá vai. Quem falou que era original aqui? Eu, eu. Quem falou que é original? Falou 140. Quem falou que é original? 140. Original o meu ovo. Ah, agora sim. Agora, agora sim. Você tava trolando a gente, né? Se trocar de marcha no Dino automático, ele dá pica e marca mais. Ah, vai explicar. Essa é o real. Essa é o real. Ah, foi o que eu falei pra vocês. Veio até dois cavalos a mais. Olha o dono do carro. Tava tão feliz. Não. Oh! Hã? Olha lá. O que vale é a primeira. O que vale é a primeira, exatamente. 138. Mas você entendeu o que aconteceu aí, né? Aham. Eu acho que entendi. Ele passou a marcha, pelo passa a marcha, ele em viva. Que passa a marcha? E é automático, Malu? É a hora que passa a marcha, ele em viva. Ah, tá. Ele veio a primeira, a segunda. Mas tá bom, tá ótimo. Eu chutei 110. Eu também, que você chutei 90. Não, tá ótimo. Chega pra um Nersinho e fala assim, chupa Nersinho. Chupa Nersinho. É turbo. É turbo. É turbo. Turbo 150, você acha que vai vir quanto? 145. É original? Turbina maior. Ah, tem up de turbina? Tem, só. Só? Mais nada? Mais nada. Ah, eu acho que vai vir mais potência. E eu acho que você não está falando todas as informações corretas, hein? Olha o mecânico daquilo. Olha quem é o mecânico. Olha quem é o mecânico. Não sabe nem de nada. Eu tinha um mecânico um pouquinho pior, não. Mas o cara é bom. O cara é bom. Vamos lá ver o carro, vamos lá. Você abre pra mim o capô pra gente ver? Vamos ver. Ó, o carro aparentemente não tem nenhum logotipo do turbo. Tem só o logotipo da caveira. Roda de Audi RS3. Freios a disco na traseira, mas já é original do carro. Olha que farol bonito, hein? Muito bonito esse farol. Vamos lá. Meu, que cofre bonito que tem esse carro, né? Muito bacana. Mostra pra mim a turbina. Deve estar aqui embaixo? Lá atrás, né? Ela fica. Não dá pra ver, não. Não dá pra ver. Ela tá escondida. Pressurização ali. É, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. 142, aí sim, acertou. Agora vai passar o voyajão. É turbo. E você faz uma ideia de quanto vai vir? Não. Não, não tem. O que que tem aqui resumidamente? 142, 152 e 152. Receitinha básica, né? Vamos ver quanto vai vir. 192 cavalos e 24,6 kgf. Bacana, bacana. Corveiros, olha o carro que tá sendo agora amarrado no Dino. Esse carrinho aí, vocês acham que tem maldade? Tô com o dono do carro aqui. Qual é o seu nome? Roberto. Roberto, fala pra mim o que você acabou de me explicar aí sobre esse carro aí. Esse carrinho, meu pai pegou zero em 96. Primeiro carro zero que ele teve. Vendei em 99. Achei o carro 20 anos depois da venda numa roça, jogada. E eu peguei agora, tô levantando aos pontos. Trouxe pra montar o freio pro André essa semana. Um kit de freio eu comprei, de pista. E ano que vem trouxe pra montar mecânica nova. Então eu quero fazer o antes aqui pra gente ter o antes e depois ano que vem. Que legal. Pra que atracar direito que o bicho é bravo. Você vai fazer o que nele no motor? Vai ser um... Eu quero um aspirado, que é pra ter um pouco mais de confiabilidade. E eu não quero gastar tanto também, quero ter um motor confiável pra aguentar o pau. Então vai ser família 2 aspirado, provavelmente o 2.0 de AstraFlex. Olha que projeto sensacional. E você curte track day, né? É, o carro tá sendo feito pra isso. O carro tá sendo feito pra isso. A gente vai acompanhar esse carro, velho. Sensacional. Vamos ver agora quanto vai vir. 1.0. O carro saiu da fábrica em 96 com 50 cavalos. Hoje deve ter menos. Vai ser agora aqui nas rodas essa medição, hein? Estão falando aí que vai dar pau no pau no ano que vem. Nós vamos descobrir. E aí a gente vai se tirar certo. Bora, certo. Corsa é corsa, né, pai? Tio Du ama corsa. Quebrou lete, filho, ó. Bolãozinho, quantos você acha que vem? 45. E você? 47. Eu chuto 37. Sério? É. 37. Por um cavalo, hein? Bandou muito, velho. Bandou muito. Eu pensei que ia quebrar o dinamômetro. Não, mas não pisou tudo, não. Pra não ter... Sensacional. Eu quero acompanhar esse projeto. Vai acompanhar. E eu tenho certeza que quem tá assistindo vai acompanhar, então. Se você até agora não inscreveu-se no canal e deixou o seu like, o que você tá esperando, amigão? Parece um carro de arrancada, mas não é. É um carro que ele anda na rua. Então vamos ver quanto a gente potência nesse carro aqui. Meu, tô ansioso pra passar esse carro, hein? Vamos ver agora. E é isso, galera, beleza? Cara, eu acho que vem 249. 249? Quantos acha que vem? 249 cavalo. Ah, acho que vem uns 260. 260? Ah. E você? 250. Eu acho que vai vir 242.71. Nossa! É técnico. Aí sim, mano! Estava sem o booster, eu abri a mão unindo o booster. Vamos ver o que dá. Vai vir mais agora. Vai vir uns 280, será? Estamos esperando. É pra vir 1.8, né? 1.8. 1.8. 2.8. 2.8. 3.8. 3.8. 295 cv de 42.9 kgf de torque. Agora sim, mano! Vai manter assim? Vai manter assim! Estamos chegando no final do evento. Olha o tanto de brinquedos que a gente arrecadou aqui. Que sensacional! Agora a gente vai coletar esses brinquedos aqui. Vamos doar para a casa da criança. E eu quero agradecer a todos que estiveram presentes. A vocês também que estão assistindo e estão presentes dessa forma. Se vocês quiserem acompanhar os próximos eventos. É só vocês ficarem de olho. Eu sempre solto nos vídeos. E eu também solto nos stories, tá? Porque eu já solto direto. O vídeo geralmente tem um delay, um atrasinho, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar aquele ronda manco no dinamolo. Bora ver lá! Olha lá! Agora é a hora do ronda manco do D2. Tem torque esse aí? Não tem nem o S, o Sport. Não tem o Sport. Automaticão, motor. 2.0 o D2? Quanto você acha que vai vir? Próximo, 110. Próximo. Um pico de potência porque trocou de marcha, hein? Se ele puxar numa só, não vem isso. Estamos falando de 140 pessoas. Tem que correr o tempo, hein? Qual é o piado? A felicidade. A felicidade.